Oi, gente! Tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. E o vídeo de hoje tá um pouco diferente, né? Vai ser um vídeo mostrando como eu finalizo o meu cabelo, tá bom? Eu já ia lavar e eu lembrei que na última caixinha que eu abri, alguns de vocês deram sugestões de mostrar como eu finalizo o meu cabelo, tá bom? Vamos? Ó, no de hoje eu vou usar a linha do shampoo, é da Novex, tá bom? É meus cachos de cinema, eu amei, 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 eu vou comprar o creme de pentear também, depois eu mostro pra vocês. Como que eu faço? Eu uso o shampoo primeiro, tá? Lavo só a raiz, depois eu passo a máscara de tratamento, mexa por mexa e venho desembaraçando o meu cabelo. A escova que eu desembaraço é essa daqui, ó. A máscara de hoje que eu vou usar é a linha da nutrição da Scala. Ela é maionese capilar e eu vou colocar um molhinho de coco pra dar uma hidratada, né? Que vai ser a etapa de nutrição. E eu deixo uns 15 minutinhos e finalizo com... Aqui é o shampoo. E finalizo com o condicionador, tá? Eu deixo 3 minutinhos nas pontas e enxago o meu cabelo. Antes de ir pra finalização, né, que meu cabelo está aqui seco, sujo ainda, já deixa seu like, se inscreve no canal e deixe seu comentário que ajuda muito, me ajuda muito a crescer aqui no canal. Faz com que o YouTube entregue pra mais e mais pessoas, tá bom? Antes de lavar, né, vou mostrar meu cabelo aqui. Olha, gente, já tem alguns dias sem lavar, tá bom? Os cachos ficam mais só nas pontas. Ó, essas pontas estão mais claras porque tem um tempinho que eu descolorei. Então, já tem alguns dias eu sem lavar o meu cabelo, tá bom? Usando só coque. Então, vamos lavar. E já já eu volto mostrando como eu finalizo. Gente, aqui eu já lavei o meu cabelo, tá? Já coloquei a máscara, enxaguei, passei o condicionador e enxaguei. Não sequei, não passei nada. Eu só enxaguei e fiz a coquinha aqui, tá vendo? E eu deixo a água escorrendo, tá vendo? Ó, a água escorre. Eu não seco o meu cabelo. Porque na hora de finalizar, eu não gosto do meu cabelo nem muito molhado e nem muito seco. Ele tem que estar meio úmido, sabe? Seco demais, ele não vai penetrar, fazer com que pegue o creme, né? E muito molhado, eu não gosto, tá? Então, eu deixo aqui ele escorrendo, tá? Aí. Falando nisso, eu vou deixar os produtinhos que eu tô falando aqui na descrição, tá? Tanto o shampoo e o condicionador que eu já falei com vocês, quanto a máscara, o óleo de coco. E agora, pra finalizar, meu cabelo, eu vou usar esse produtinho. Esse é o produtinho que eu falei pra vocês, gente. Ele é mais aguado. Deixa eu pegar aqui só pra vocês verem. Ó. Ele é bem mais aguado, tá vendo? Eu não se dou muito com creme mais líquido, mais aguado. Eu se dou mais com aqueles cremes que você vira e ele não cai do pote. Mas, eu resolvi testar algumas linhas novas pra ver como que o meu cabelo ia ficar. E eu amei, ó, gente. Vou deixar ele aqui também na descrição. E, por fim, eu vou usar o gel de babosa da Salon Line. Só na hora de fazer assim, tá? É dessa forma que eu vou usar hoje pra finalizar o meu cabelo. 80% é essa forma que eu finalizo o meu cabelo, independente do creme que eu tô usando. Eu só uso a escova na hora de desembarassar, quando eu estiver passando a hidratação. Então, eu pego mexa por mexa, eu passo a hidratação, desembarasso o meu cabelo das pontas pra raiz. E... E só. Aí, depois eu me desço com a hidratação novamente e deixo agir. É dessa forma que eu uso. Não uso mais a escova. Não uso. Eu evito o máximo usar escovas. Só uso a escova depois, na hora de finalizar. Caso eu for finalizar com a escova. Mas não vai ser hoje que eu vou finalizar com a escova. Então, vamos à finalização. Ó. É assim que fica o meu cabelo. Molhado. Lavado. Tá vendo? Ó. Você vê que a minha raiz, ela já tá um pouco secando. Tá vendo? Ela seca muito mais rápido. E quando é assim, eu já pego o meu sprayzinho de água. Porque sempre que eu precisar, que eu vejo se o meu cabelo tá bem seco, eu passo o sprayzinho novamente. Tá bom? Eu tenho o difusor. É esse aqui. Eu uso ele poucas vezes. Eu uso ele, na verdade, só quando eu lavo o meu cabelo à noite. Pra não dormir meu cabelo molhado. Ou, por exemplo, eu tô lavando meu cabelo agora e daqui a umas duas horas eu vou sair. Entendeu? Vou sair. Seja de manhã, de tarde, de noite, enfim. Vou sair, vou pôr dentro, alguma coisa. E eu lavo meu cabelo no mesmo dia. Normalmente eu uso o difusor só pra secar o meu cabelo. Por que eu não uso o difusor todo dia? Porque eu já uso o secador pra finalizar o meu cabelo. Então, pra tirar todo o fator encolhimento, que o meu cabelo tem um fator encolhimento tremendo, eu uso o secador e eu bato o secador na minha raiz todinha pra tirar o fator encolhimento. Então, minha raiz já é ressecada. Quando eu bato o secador, ela fica um pouco mais ressecada com frizz. Então, por isso que eu evito usar o difusor. Só uso o difusor mesmo quando é necessário. Tá bom? E isso a gente vai começar. Eu uso minhas mãos mesmo. Eu parto aqui no cabelo, ó. Ao meio e desço até lá embaixo. Aí eu amarro um lado. Amarro um lado. Pego o lado, tá vendo? Inteiro, dividido. Ó, eu com a mão mesmo, eu vou, meço uma mechinha aqui. Ó, tiro a mecha. Por que ele tá solto assim? Porque já está desembaraçado, gente. Então, se ele já tá desembaraçado, você sai com mais facilidade. Tá vendo? Se na hora de pegar aqui, sentir com a mão, eu sentir que tá uma mecha muito grossa, eu divido. Tá vendo? Deixo aqui e finalizo aqui. Se eu ver que não tá uma mecha muito grossa, eu continuo. Como tá no meu, pega o meu cabelo, eu gosto de uma mecha mais fina. Então, eu vou finalizar assim. Vou pegar o creme. Pouca quantidade, gente. É pouquíssima quantidade. É uma forma de só envelopar o seu cabelo com a máscara, com o creme de pentear. Eu foco principalmente nas pontas, mas eu subo um pouco mais a mão pra raiz. Gente, isso fica no ditado, né? Não pode passar aqui na raiz. Acho que você tem que conhecer o seu cabelo primeiro. Meu cabelo dá super certo. Ó, como é que eu vou mostrar? Eu faço, mexo, puxo e sacudo. Tá vendo? Eu sacudo e salto pra trás. Não mexo mais nela, tá? Então, voltando ao papo. Então, gente, você tem que conhecer o seu cabelo. Tem gente que realmente o cabelo fica mais oleoso, se passar creme na raiz. Pega caspa. Ó, pouquíssimo. Pega caspa, mas enfim. Meu cabelo dá super certo, porque ele é bem ressecado. Então, eu venho com o creme principalmente nas pontas. E depois, eu com a mão suja, vou pra raiz. Antes de finalizar. Principalmente, puxa e estica o cabelo. Depois, você sacode ele e vai soltando. E joga pra trás. Tá vendo? Aí, você vem de novo. Ó, com o dedo, eu divido o meu cabelo numa mecha, ó. Amarro a de cá. Como meu cabelo ainda está úmido, eu não estou usando aguinha. Mas, se eu sentir necessidade de ver que ele tá mais seco. Ó, vou dividir novamente. Com a mão. Puxa-se pra cá. E vou finalizar esse aqui. Vou dividir pro lado, pro outro. Tá bom? Ó. E vou usar novamente o creme. E assim vai a etapa toda, ó. Raiz, ó. As pontas. Suba a mão suja pra raiz. Suja de creme. Então, gente. Se o seu cabelo não der certo, tu não passe na raiz. O meu dá super certo. Porque a raiz é bem ressecada e ela passou, eu percebi que ela passou a desenvolver mais. Fica mais bonito. Então, você vem e vai sacudindo e joga pra trás. Creme novamente. Creme bem aguado, tá vendo? Quando eu uso o potão, eu jogo o creme na tampa. Uso o dedo na tampa. Uso o dedo na tampa. Também que eu vou mostrar pra vocês. Pronto. Ó. Quando é um creme da escala também, ó. Eu amo esse aqui também pra finalizar, tá? Quando é assim, eu jogo a quantidade assim na tampa. Uso o dedo na tampa. Se precisar mais, eu pego mais quantidade na tampa. Uso da tampa. Sempre uso tudo. Lavo a tampa e depois tampo de volta. Eu nunca meto o dedo aqui, tá bom? Ó. Sempre pra... Meu cabelo já está extremamente desembaraçado. Ó. As pontas. Depois eu venho com um pouco, com a mão suja pra raiz. E, gente, é mecha por mecha mesmo. O meu cabelo dá super certo assim. E eu faço assim todas as vezes. Você pensa, ah, é mecha muito pequena. Mas eu faço assim todas as vezes. Gente, ó. Aqui eu tô sentindo um pouco seco. Vou molhar um pouquinho a raiz. Eu não gosto de passar muito seco e vai vir de novo. Dedinho dividindo. Ó. Creme. Você puxa as pontas. Depois raiz. Eu sempre puxo pra cima, gente. Pra não soltar de uma mecha pra outra. Entendeu? E eu pego, ó, os dedos. Vem desembaraçando desde a raiz. Até quando eu sentir que meus dedos estão todos embaraçados. Eu puxo, ó. Solto. Sempre puxo. Jogo todo o excesso do creme nas pontas, mas a mão suja. Eu vou pra raiz, sim, ó. Vou sim, porque minha raiz sente necessidade de creme. Ah, sente necessidade de creme. Não dá caspa, não dá ceborréia. Eu não tenho. Então, graças a Deus. Se o seu dá, gente, então, pare. Não faça dessa forma. E procura outra forma que o seu cabelo dê certo. Entendeu? Mas o meu dá certo. Então, vamos. Gente, quando sobra só esse pouquinho aqui na frente, tá vendo? Eu guardo e eu vou pro outro lado. Do outro lado é da mesma forma. Se você sentir que o cabelo tá seco, joga um pouco de água, principalmente na raiz. Que é onde meu cabelo seca mais rápido. E vamos finalizando da mesma forma, tá bom? Bom, gente, ó. Aqui atrás, tudo finalizado. Agora, a gente vai vir pra essa parte da frente, tá vendo? Aquela raiz tá bem seca. Vamos finalizar isso aqui agora. Eu vou pegar o finalzinho aqui, tá vendo? Vou prender isso aqui. E a gente faz da mesma forma, gente. Daqui vocês podem perceber a diferença. Meu cabelo aqui é assim. Ó a minha raiz, como é bem mais crespa. Ó a diferença, tá vendo? Aqui vocês percebem a diferença da minha raiz pra minhas pontas. Puxa, estica. E aqui você sacode. Vou indicar que caiu primeiro, você, ó. Ó. Tá vendo a diferença? É que meu cabelo é muito mais fino. Então, ele demora um pouco pra cachear. E minha raiz é bem mais crespa, gente. Ó. A maioria dos cabelos, eu acredito que seja assim também, sabe? Só que tem uns que mostram mais e outros menos. Que é pra vocês perceberem o quanto meu cabelo já tá mais seco. E ó a diferença. Tá vendo? Dessa raiz, que é bem mais grossa. E as minhas pontas, que ela é bem fina. Bem fina mesmo. Sobe bastante a raiz. Creme. Ó. Ponta e raiz. Mas com certeza eu passo o creme aqui, porque... Essa parte aqui é minha bem ressecada. Ó. Ó. Ponta. Raiz. Imagina se eu não passo o meu cabelo um pouco na raiz. Ó. Agora eu faço cachinhos. Na frente. Dedinho. Sem gel. Só creme mesmo. O dedinho sem gel. Aqui eu divido o meu cabelo ao meio. Tá vendo? O dedinho ao meio. Vou colocar esse pra cá. E eu vou finalizar esse cabelo aqui. É aqui que eu faço um pouquinho de dedinho. Mas com o próprio creme. É só que o meu cabelo é bem fino. Principalmente aqui na frente. Onde a raiz é bem mais abundante. Ó. Dedinho com o próprio creme. Que não vai gel. Tem finalização que eu uso creme e gel. Mas nessa daqui eu só uso assim. Porque é um creme mais aguado. Tá? E é sempre... Aqui sim é mechinha por mechinha. Olha. É bem mechinha. As pontas bem fininhas. Lá atrás é mechinha. Mas as mechas é um pouco mais grossa. Aqui. Realmente. E você vê que eu pego uns fiapos. Bem fiapos mesmo. Ó. E faço o dedinho. Ó. Só sobrou essa mechinha aqui do lado de cá. Tá vendo que só foi bem aqui em cima. Principalmente que a frente do meu cabelo. Ela não cachia tanto quanto aqui atrás. Ó. Aqui atrás já tá quase... As pontinhas já tá quase secas. Tá vendo? Todo cachadinho. Seca mais rápido. Porque o meu cabelo tá úmido. E o creme é úmido. Não é aquele creme mais denso, né? Então ali seca mais rápido. As pontas. Mas a raiz demora mais. Bom, gente. É isso. Ó. Eu não sou de usar meu cabelo finalizado. Que é seco. Batido secador. Ao meio. Mas eu finalizo ao meio. Pra que ele não tenha costume de lado. Então só ficar toda hora finalizando do lado de cá. Ele vai acostumar a ficar bonito só do lado de cá. Se eu ficar finalizando pro lado de cá. Ele vai querer ficar só pro lado de cá. Então eu finalizo ao meio. Pra na hora eu jogar pro lado que eu gosto. Na hora que ele estiver totalmente seco. Que eu vou bater o secador. Pro um lado e pro outro. Eu... Eu jogo pro lado que eu gosto. Tá bom? Então eu usei. Tá vendo? Todo o creme. Tá? Não usei o gel. Então agora a gente vai pegar o gel. Tipo, bolsa. Não precisa grande quantidade. Ó. Essa quantidade aqui, ó. Você espalha. E eu pego aqui, ó. Principalmente na frente. Envelopo. Essa parte aqui, onde... Eu... É onde fica mais visível, né gente? Então agora eu venho pro lado de cá. Gente, eu não aperto muito. Parece que tá apertando muito. Mas é só... Fechando um pouco mais pro creme passar. O foco do gel foi aqui e ajudar a curvatura. Porque minhas costas não desenvolvem muito aqui na frente. Tá? Então é isso. Vou finalizar agora. E já mostro pra vocês. Quando o meu cabelo estiver seco, como eu finalizo pra dar volume. Tá bom? Bom, gente. Esse foi o resultado do meu cabelo seco. Olha. Quanto está bem definido. Tá vendo? Ó. Como eu falei pra vocês, né? Como estava, ó. Secou certinho. Tá vendo? Bem encaixadinho aqui. Onde a gente fez o dedo lis. Tá? Ó. Se dá pra vocês verem. Tá vendo? Ó. Então, assim fica quando o meu cabelo está seco. Eu faço. Eu pego o secador. Ó. O meu secador é esse aqui. É o que eu ganhei da gama. Tá? Eu uso ele pra bater bem na raiz do meu cabelo. Pra soltar mais a raiz e dar volume. Sabe? Então a gente vai começar esse processo aqui agora. Tá? Então eu venho. Divido um pouco o meu cabelo aqui. Uma divisória bem... Bem mais ou menos. Sabe? Não precisa ser bem dividido, não. Eu sempre venho aqui. A gente liga no quente. Ó. Não sei se vocês percebem. Olha a diferença. Do que o meu cabelo tá aqui e aqui. Eu bati ele bem na raiz. Pra soltar a raiz. E depois eu venho descendo pras pontas. Tá vendo? Ó. Ele já tira mais o fator encolhimento. Tá vendo? Eu toda vez que eu lavo o meu cabelo. Meu cabelo realmente ele é fator encolhimento ao extremo. E bem baixinho. Eu gosto de dar volume e tirar mais esse fator encolhimento. Aí agora a gente vai pegando aqui, ó. E vai fazendo o mesmo processo. Liga no quente. Bate principalmente na raiz. E depois puxa um pouquinho pras pontas. Bem boa. Gente, se você bater o secador demais. Ele vai tirar um pouco mais dos seus cachos. Tá vendo? Mas aí você vai batendo de acordo com a sua necessidade. Aqui embaixo. Como de cima tampa. Eu bato bastante. E aqui em cima eu bato menos. Sabe? Que é onde vai mostrar o topo do meu cabelo. Então aqui a gente vai bater menos secador. Joga a franja. E agora a franja. Bate bem na minha cola e na raiz. Só aqui vocês já vão perceber que já aumentou o volume. E já aumentou o comprimento. Tá vendo? Ó. E agora vem com a mão. Você vem com a sua mão. Vai sacudindo aí. E vai ajeitando. Tá? Ó. Os cachinhos bem na frente. Aquele que eu fiz. Ó. O dedinho. Enfim. Ó. Pra mim aqui. Ele já tá bem com mais volume. Tá vendo? É só você vir com o dedo e sacudir. Você pode jogar pra trás e sacudir o seu cabelo. Quanto mais você sacudir ele, mais volume ele vai dar. Eu foquei principalmente bater o secador aqui embaixo na raiz. Que é pra ele não perder esse comprimento. Aqui ele continua curto. Tá vendo? Esse cabelo aqui, ó. Continua curto. Mas o de baixo é onde dá um pouco mais. De nossa. Onde que o meu cabelo tá grande. Entendeu? Gente, vai muito do dia. Da forma que você quer. Se você gosta do seu cabelo baixinho. Então, usa ele baixinho. Eu gosto de dar volume. Pra parecer um pouco mais volumoso. Tá vendo? É onde dá um pouco mais de up. Pelo menos é assim que eu gosto. Tá bom? É essa a finalização do meu cabelo. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. De ter ficado até aqui. Tá? Se vocês tentarem na casa de vocês. Já deixem seu comentário. Tá bom? Como foi o resultado. Que eu vou amar ver. Eu amei o resultado. Espero mostrar pra vocês todas as etapas. Espero que vocês tenham gostado. Pra mim é muito estranho gravar. Porque pra mim é uma coisa muito mais prática. Mais rápida, né? E gravar cada etapa. Foi um desafio pra mim. Sempre que eu lavo. Eu finalizo com um creme diferente. Pro meu cabelo não acostumar. Então, gente. A próxima vez que eu lavar. Eu vou usar outro creme de pentear. Eu posso usar até o mesmo shampoo. A mesma máscara com outro. Uma misturinha. Mas creme de pentear. Eu sou sempre diversificando. Pra meu cabelo não acostumar. Tá bom? Então, não esqueça que eu vou deixar os produtinhos aqui. Embaixo na descrição. Tá bom? Se você tiver interesse. Só clicar lá. E é isso, gente. Não deixe de se inscrever no canal. Deixar o seu like. E o seu comentário. Que eu vou adorar ver. Tá bom? Então, é isso. Espero grandemente que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.